Leonardo Albergarilha Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa, até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, o Milton Leite. Olá meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Olá meus amigos, estamos aqui para o jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. A participação das duas equipes. É dado o apelo inicial, o jogo começa. Ramirez, Melo, Diego Tardelli. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Um passe rasteirinho, beleza. Por muito pouco. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles, essa é saber se vai ser assim até o final. Elvis. Armaram a jogada pela direita, agora tem que fazer chegar ali, na área. Jogou a bola lá pela ponta. Melo. Ramirez. Vargas. Vargas. Melo. Diego Tardelli. Mandou ali, pela esquerda. Foi para o meio da área. Foi bonita a bola por baixo, quase que ela entra. Pode ser o caminho para o time. Ótimo cruzamento, uma boa conclusão. Não saiu o gol, mas o caminho, a letra está dada. Se a pontaria não é aquelas coisas, pelo menos a vontade de atacar a gente tem de aplaudir. Renato Augusto. Ramirez. Meteu o bico lá para frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Chegou cortando na hora H. Ramirez. Renato Augusto. Vargas. Renato Augusto. Diego Tardelli. Que lindo passe. O goleirão vai garantindo o resultado. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Que bola medida na ponta, hein? Um passe rasteirinho. Beleza. Vargas. Jogou ela para o meio da área. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Pode ser agora, depois do rebote. Diego Tardelli. Bom passe, abriu o jogo pela lateral. Melo. Pará. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Que espetáculo de lançamento. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Que espetáculo de lançamento. Diego Tardelli. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. É agora. Grande chance para ele. Elvis. 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 Levantou a cabeça e abriu a jogada. Lá na direita. Renato Augusto. Ramírez. Vargas. Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque. Ninguém para finalizar. Agora sim. Está chegando na área. Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Foi uma linda jogada. Acabou o espaço dele. Espetáculo de lançamento, hein? Meteu uma linda bola. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Melo. Diego Tardelli. Melo. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Fez o passe por entre os zagueiros. Flamengo. Inaugura o marcador. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Então, voltamos ao jogo. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Um passe rasteirinho. Beleza. Vargas. Jogou para o lado, é que estava a mirada e pôs ordem na casa. Agora o chute saiu fraquinho, fraquinho. Fez falta sim. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Mandou a bomba. Mais uma tentativa errada. Está faltando o capricho. Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Melo inverteu a bola. Parar. Fernando Augusto. Melo. Meteu a bola para o cara correr. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Fez o passe por entre os zagueiros. Dançou ali, pertinho da bandeirinha. Hever tira a bola da defesa de qualquer jeito. Meteu pelo alto só para a gente se derrubar a zaga. Parar. Renato Augusto. Melo. Ramires. Parar. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Meu Deus. Está certo, está só pelo chão, dificulta a defesa. Juiz apita, tiro livre direto. Daí é para bater direto. Boa chance para aumentar o placar. Renato Augusto. O final do primeiro tempo. Não é fácil jogar assim, com essa qualidade. difícil é manter esse pique para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. Vamos lá pessoal, já tem jogo no segundo tempo. A polícia e o batalhão. É o Viz. Sensacional passe. Vem coisa boa por aí. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Renato Augusto. Parar. Meteu a bola para o cara correr Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola Avaiela pela lateral Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação por ali, hein? Belo Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Hever Que bolaça Avaiela pela lateral Elvis está com o adversário marcando forte, bem pertinho Vai meter a cabeça nela Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio Olha só que bola enfiada pelo alto Fargas O Figueirense está mantendo os adversários a certa distância É, eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Tem muita velocidade e qualidade nisso Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender Olha só que bola Olha só de onde ele mandou para a área Ele acabou tropeçando por ali Fargas Fargas E aí E aí E aí E aí Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Gostei Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Gostei, gostei da bola Gostei, gostei da bola Gostei, gostei da bola Fez o passe por entre os zagueiros Fez o passe por entre os zagueiros Esta é uma boa chance para o contra-ataque É só organizar Logo e pinta no gol Genato Augusto Ele consegue afastar a bola na hora certa Melo Para quem nunca tinha visto um jogador com marcação especial Chocou na área Ele tira a bola de qualquer maneira dali Ramírez Parado Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Quase tirou a bola do estádio Está certo, está certo pelo chão Dificulta a defesa Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário Ramírez Renato Augusto O zagueiro usou toda a sua experiência Jogou sério Resolveu por ali Foi falta, nenhuma dúvida Fica todo mundo querendo saber se aconteceu algo mais grave com ele Opa, tem movimentação ali no banco de reservas Parece que nós vamos ter alguma substituição O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática Ramírez O lança está parado Marcado impedimento Nesse caso a linha de entendimento não teve nada de burro Desfachou lá pra frente Colocou a bola na frente Sensacional passo Vem coisa boa por aí Vargas Chega com tudo e recupera a bola Que bolaça Diego Tardelli Essa era pra fazer 2 a 0 Era um gol pra abrir 2 de vantagem no confronto Não dava pra ter perdido Essa aí quase entrou, hein Dessa vez não foi Mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele Ele chegou duro na marcação E acabou fazendo a falta Renato Augusto Vai tentar levar o time pro ataque, hein Fargas Um passe rasteirinho Beleza Ele perdeu a chance de acabar com o jogo Que bela defesa do goleiro pra manter o time na disputa Ele podia ter marcado de novo Mas errou a finalização O time joga pra ele Quase que ele faz mais um Elvis Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Ainda dá tempo Pra mais uma tentativa O jogo está acabando Ficou com ela na direita Mas vai fazer o que agora, hein Que balada de longe, hein Ela foi rasteirinha No cantinho O goleiro não ia chegar nela não, hein Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro Bateu muito bem, quase fez Parada Essa ele tentou mandar lá pra frente Fargas Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Ele fez a falta O juiz está certo Ele recebeu o cartão amarelo E nem pode reclamar Esta é a última substituição permitida Gostei, gostei Gostei, gostei desse passo Gostei, gostei desse passo Eles estão tomando conta da defesa Eles estão tomando conta da defesa E do ataque Sabe o que aconteceu? Está encerrada a partida Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1x0 Resolveu o problema Encerrada a partida O que você gostaria de destacar, Mauro? Está encerrada a cobertura desta noite Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti E aos telespectadores que nos assistiram aí em casa Até a próxima E aos telespectadores que nos assistiram aí em casa Voltem A ganze velocidade Atratom Qu occupies Leonardo Albergaria